Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite, arrumando aqui as coisas, tudo bem com vocês? Estão me vendo e me ouvindo bem aí? E aí? Muito boa noite, muito boa noite, hoje a gente vai falar aí de um tema de interesse coletivo, como se livrar de um hábito e criar um hábito novo, né? Então é hora de você convidar alguém para participar da live, sejam bem-vindos, bem-vindas, ontem à noite nós tivemos uma live maravilhosa com o prefeito, boa noite, com o prefeito Rogério Rosalim, lá da cidade de Figueirão, no Mato Grosso do Sul, então uma coisa linda que ele está fazendo lá, então muito legal essa iniciativa de alguns, dois prefeitos já, fazendo a diferença no nosso Brasil, usando saúde preventiva, né? Isso é muito legal, isso realmente é muito bacana. Então eu convido você aí a chamar alguém, né? A chamar alguém para participar da nossa live, vamos convidar, quem é que você convida aqui? Quem é que você pode convidar? Eu tô convidando aqui algumas pessoas, eu vou pedir a Laís para convidar também, né? Para que a gente possa ter aqui mais pessoas participando da nossa live, né? Ao vivo e a cores, vamos lá, tá aí, vamos enviar, já enviei aqui um, e aí quem é que você pode convidar para participar aqui conosco? Nós mudamos hoje o horário da live, hoje amanhã vai ser às 18 horas, nós estaremos, eu estarei também com a Vanessa Quântica hoje às 21 horas lá no Instagram dela, né? E aí amanhã também estarei no Instagram da Júlia também, a nutricionista, então amanhã, hoje e amanhã eu estarei fazendo duas lives. Oi Cléo, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, tá? Eu vou iniciar a nossa, a nossa live de hoje fazendo uma meditação, já que nós vamos trabalhar essa coisa da mudança de hábito, né? Então vamos meditar, é uma forma de você introduzir um hábito, meditação talvez seja um dos hábitos mais poderosos que você possa implementar na sua vida, né? Então vamos iniciar a live de hoje meditando, porque aí a gente já, a gente já altera, já muda a nossa frequência cerebral e fica até mais fácil de vocês acompanharem o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, que é um conteúdo muito poderoso e hoje vai ter música também, né? Hoje eu vou trazer uma parceria com minha amiga Anne Raelle, uma música que nós fizemos juntas, é uma música muito bonita também e aí nós vamos ter hoje meditação e vamos também ter essa sessão musical, esse óleo é de Olíbano, tô usando o óleo de Olíbano, né? É o óleo que eu costumo utilizar quando eu faço as lives, isso nos traz proteção e conexão espiritual, né? Então, vocês já convidaram alguém aí para participar? Vamos chamar o pessoal para meditar, chama cinco pessoas aí, cada pessoa, quem tá no YouTube, curte, para que o YouTube reconheça a relevância e aí vamos meditar um pouco, tá? Então chama aí as pessoas do seu convívio para a gente fazer uma prática de meditação para elevar a vibração dos nossos sentimentos e diminuir a vibração, a frequência do nosso cérebro, né? Então, vamos lá, vamos lá, está com uma cor hoje, mas morena, é, pois é, eu andei, andei no sol, né? Dois dias aí que eu andei fazendo, correndo, ontem eu tava na, ontem eu tava, meio dia eu tava lá no parque da jaqueira, correndo, né? Então, aqui o sol, quando faz sol é pra valer. Então, gente, eu vou pedir a vocês que respirem lentamente, profundamente e vamos conectar ao estado de presença, estar aqui, no aqui, no agora e como nós vamos trabalhar, o tema da live de hoje é exatamente como, é, como mudar, é, como criar novos hábitos e se livrar dos maus hábitos, né? Então, vamos começar introduzindo o hábito da meditação, tá? Então, eu vou tocar no sino, você inspira e expira lenta e profundamente e eu peço a você que se conecte, bota a mão aqui no chacra cardíaco, inspire através do coração, imaginando o narizinho no seu coração, e aí você vai inspirando lenta e profundamente e se conectando através do seu coração ao seu amor próprio, a leveza da sua alma, a inteligência inata do seu corpo, das suas células, e nesse momento, você aproveita e manda um WhatsApp amoroso, cheio de energia, cheio de inspiração para as suas células, dizendo que você sabe que pode contar sempre com elas e que você vai cuidar bem delas, introduzindo novos hábitos saudáveis na sua vida e se livrando, se distanciando daqueles maus hábitos que te fazem adoecer, que te fazem sofrer, que te fazem não prosperar, interfere na tua energia, na tua vibração, na tua alegria, e aí agora você assume o compromisso de cuidar de você muito bem, de cuidar do seu corpo, da sua mente, da qualidade dos seus pensamentos, a qualidade da sua energia, a qualidade da sua vibração, conectando-se ao seu poder pessoal, a sua alegria interior, ao seu amor próprio, e aí você diz assim, eu me amo, eu sou uma pessoa incrível, eu me aceito do jeito que eu sou, eu ando pela vida de pés descalços para sentir a vibração da terra e me conectar à energia de cura que brota do centro da terra, que se expande e que nutre o meu coração, e através do meu coração, eu expando a minha energia com alegria, com amor, com a coragem de se transformar na minha melhor versão, eu expando a minha energia, o meu amor próprio, a minha luz interior, e me conecto a todos os seres, a todo o universo, eu faço a diferença no mundo, a cada momento que eu me transformo, a cada momento que eu evoluo, a cada momento que eu me abraço, que eu me acolho, o mundo fica melhor com a minha presença, eu me comprometo, dia e noite, a dar o melhor de mim, em prol da minha transformação, da minha saúde, da minha alegria, da minha paz, e eu levo para o mundo essa vibração de amor, de confiança, de paz. Eu respiro a paz, eu respiro a alegria, eu respiro a gratidão, eu expando a gratidão do meu coração em todas as direções, e eu me fortaleço, eu me fortaleço, eu me uno ao universo, e sou parceiro do universo na construção do propósito divino. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bondade, eu sou compaixão, eu sou coragem, eu sou determinação, eu sou harmonia, eu sou equilíbrio, eu sou transformação. E nessa vibração serena, você mantém respirando, e aí, como é que você está se sentindo? Peço a você que se conecte. E agora nós vamos ter uma sessão aqui, musical, estão bem? Como é que vocês estão aí? Diga aí numa palavra, como é que vocês estão? Meditação, essa é uma técnica de simplesmente trazer a gente para o estado de presença. E aí, quem não compartilhou ainda, vamos chamar, manda um aviãozinho aí, para que a gente possa ter mais pessoas, estar mais tranquila, maravilhosa. Bem, boa noite, em paz, também, Alessandra, ótima, Carlinda, calma, leve. Muito bom, em paz e harmonia, calma, paz. Estamos aqui ao mesmo tempo, simultaneamente, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Estamos inaugurando esse horário das seis horas, hoje e amanhã. Nós estaremos aqui às seis, às dezoito horas, inaugurando esse horário. Eu vou ter live às vinte e uma horas. Hoje o dia está bastante puxado, eu não consegui parar ainda. Segundo, boa noite, tem gente aí lá de Madria, de Moringa, muito bem, forever. A expectativa para absorver o conhecimento de hoje, né? Muito legal. Então, o conhecimento de hoje, nós começamos com a meditação. E nós vamos agora, uma parceria, mim, com minha amiga Anne Raelle, cantora, compositora, poetisa. João Pessoa, ela mora no Tocantins. E eu fiz essa música, e ela fez, na verdade, a poesia, a poesia minha, e ela fez a música, e eu contribuí também, né? Eu dei uma contribuição também com a parte da música. Noite adentro da alma A vida me descalma O mundo já é teu Noite adentro da calma A vida me descegue Agora você cresceu O amor calar as rosas vãs E me ensina como voar sem asas Como o sol que dá a vida Sinto que a luz não se intimida e vai Inspirado no canto dos pássaros Eu também quis cantar Inspirado no clarão da lua Eu também quis namorar Irmãos dadas com o sol A alegria me invadiu Inesperadamente O amor me explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente E muito naturalmente Revelou tudo de mim Irmãos dadas com o sol A alegria me invadiu Inesperadamente O amor me explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente Revelou tudo de mim Noite adentro da alma A vida me descalma O mundo já é teu Noite adentro da calma A vida me descegue Agora você cresceu O amor calar as vozes vãs E me ensina como voar sem asas E como o sol que dará vida Sinto que a luz não se intimida e vai Inspirado no canto dos pássaros Eu também quis cantar Inspirado no clarão da lua Eu também quis namorar De mãos dadas com o sol A alegria me invadiu Inesperadamente O amor em mim explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente Revelou tudo de mim De mãos dadas com o sol A alegria me invadiu A alegria me invadiu Inesperadamente O amor em mim explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente E muito naturalmente Revelou tudo de mim Então aí mais uma Uma poesia pra gente trazer alegria Para o nosso coração Noite adentro da alma A vida me descalma O mundo já é teu Noite adentro da calma A vida me descegue Agora você cresceu O amor cala as vozes Vãs e me ensina Como voar sem asas E como o sol Que dará vida Sinto que a luz Não se intimida E vai Inspirado no canto Dos pássaros Eu também quis cantar Inspirado no clarão da lua Eu também quis namorar De mãos dadas com o sol A alegria me invadiu Inesperadamente O amor em mim explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente Revelou tudo de mim Então aí Uma inspiração poética Parceria com minha amiga Ana Raelle Grande cantora Grande poetisa também Então nós começamos hoje Meditando e cantando Para alegrar a alma Espero que vocês tenham gostado Então nós vamos falar Sobre a questão dos hábitos Eu comecei exatamente Intencionalmente com meditação E com música Para a gente quebrar um pouco Quebrar um pouco o padrão Porque os hábitos Os hábitos são padrões São padrões de comportamento É o que eu estou fazendo aqui Crescer dói É isso aí Crescer dói O interessante A mãe em mim explodiu Legal Então o interessante É a gente perceber Que existe a dor A dor que é o sofrimento Digamos assim Por algo Que não faz sentido Então quando você faz Gera sofrimento Para uma outra pessoa Você agride Quando nós nos perdemos Emocionalmente E agredimos Uma outra pessoa Gerando sofrimento Então é uma dor É uma dor Digamos assim Que não tem Uma compensação A tendência é que venha Mais dor Então quando nós Nos acidentamos Então tem muitos tipos De dor Mas tem a dor Que é a dor Da transformação Essa dor Ela é Ela é curativa Ela é uma dor Que nos impulsiona Nessa perspectiva Quântica Evolutiva Do aperfeiçoamento Da nossa alma Do nosso ser Ou seja Dessa conexão Que todos nós temos Com o universo Dentro de um processo De aprendizado E se a gente for olhar Cada pessoa Cada pessoa É impressionante Como cada ser humano É um universo Paralelo Porque não vai ter Duas pessoas Mesmo aquelas pessoas Que são gêmeos Os gêmeos Univitalinos Você vai ver Que eles Eles têm Características diferentes Porque eles vão ter Influências diferentes Eles vão ter De repente Um resolve ler um livro Outro ler outra coisa Então tudo que a gente Está absorvendo No mundo Todas as nossas Os nossos relacionamentos As nossas trocas Tudo isso está influenciando Tudo isso está influenciando A nossa vida E está Nos levando também Somos únicos E está nos levando também Para o caminho Do condicionamento O que é que é O condicionamento Então o condicionamento É exatamente Quando nós repetimos E nós repetimos E repetimos Daqui a pouco A gente A gente está fazendo Adquirindo uma habilidade Inconsciente Se você já andou De bicicleta Você pode lembrar Quando você começar Começou a andar de bicicleta Eu mesmo levei Muitos tombos Então tive alguns Acidentes de bicicleta Engraçados até Então Eu aumentei Peguei a bicicleta Do meu primo Eu saí Naquele êxtase Andar em alta velocidade Achando que era fácil Andando em linha reta Só que eu tive Que fazer uma curva Quando eu fui fazer a curva Eu não tinha habilidade De fazer a curva Naquela velocidade O que aconteceu É que eu dei Uma trombada Numa parede No muro Entendeu Então Depois foi que eu percebi Que eu tinha que Equilibrar a velocidade E tinha que ter habilidade Porque até pra você Dobrar Tem aquela coisa Você fazia assim No corpo Então você dobra O corpo Aí fica mais fácil Você fazer uma curva Eu não tinha essa habilidade Ainda Eu estava aprendendo Então eu fiquei lá Durão E pá Me choquei Com o muro Você já compartilhou Aí gente Já compartilhou a live Então vamos lá Essa é a hora Da gente compartilhar Pra trazer mais gente Aqui para Absorber conhecimentos Que são Os conhecimentos Que a gente traz Aqui são conhecimentos Para a vida Para a transformação Laís Salta aí o aviãozinho Também Então É exatamente isso Então A medida que nós vamos A medida que nós vamos Crescendo Evoluindo Então nós vamos ter Diversas Essa foi fora da curva Fora da curva Com certeza Literalmente fora da curva Totalmente fora Então Essa coisa de fora da curva Tem a ver também Com essa possibilidade Da gente Fora da curva Também está ligado A fora da caixa A grande questão É que a gente Não tem Nós somos literalmente Analfabetos emocionais Nós não temos Uma Uma educação Voltada Para o gerenciamento Das nossas emoções Então como Como gerenciar As emoções E as emoções São É a química É a química final Das experiências Que nós realizamos Então nós estamos O tempo todo Produzindo química No nosso corpo Então Então Cada Cada pensamento meu Que eu tenho Um significado Sobre aquilo Que eu penso Eu estou Exatamente Criando uma química Então a grande questão Está O hábito É a repetição Desse padrão químico Então quando eu vou Repetindo E repetindo E repetindo Eu vou condicionando Então o corpo Ele se habitua Ele se habitua Com aquele Com aquela química E aí você Na verdade Ele não só se habitua Mas ele se vicia Você gera uma dependência Você gera uma dependência Química Em função Da sua forma De pensar E de sentir E de agir Então você vai se acostumando Com aquele formato Então a grande questão É que nós temos Hábitos que são bons E temos hábitos Que não são bons Então uma coisa Que eu desafio vocês É você imaginar Agora Você imaginar agora Que hábito Você está disposto Que hábito Você está disposta A criar Então vamos fazer um exercício Nessa live de hoje Que é Primeiro Nós vamos sair daqui Cada um vai dizer Que hábito novo Vai introduzir Aí eu vou dar Algumas dicas para vocês Que hábito novo Você vai introduzir Na sua vida Que é legal para você Você tem dificuldade Você acha difícil Você tem preguiça Então você vai sair daqui Com um hábito novo E você vai sair daqui Com um compromisso De se libertar De um mau hábito Tá? Então vão pensando aí Daqui a pouco Eu vou pedir para vocês Colocarem aqui Nos comentários Qual é o hábito novo Que você vai se comprometer A encarar E qual o mau hábito Que você vai se comprometer A deixar de ter Então tem a Cate Que está dizendo Meditação diária Depende A Giza está perguntando Se é bom fazer bons hábitos Sempre no mesmo horário Depende do hábito Depende do hábito Porque tem hábito Que não depende do horário A Forever A Demi está dizendo Mantenha uma alimentação Saudável Legal Então vamos lá A Temes está dizendo Meditação A Theo está dizendo Exercício físico Vamos colocando aí Vamos colocando aí Quais são os bons hábitos Escolha aí Um hábito bom Para você começar a fazer A mudar A partir de hoje Ser mais organizada André O que é que você diz? Tomar banho frio Esse hábito banho frio Eu tomo toda manhã Banho frio Então esse aí No período que está mais friozinho É um dos que mais me dá trabalho Eu fico me tremendo ali Fazer exercício Marta está dizendo Acordar mais cedo Para meditar Então vamos assumir o compromisso Viu gente? Na live de amanhã Eu vou perguntar a vocês Quem fez o hábito Atelier Exercício Carlinda Meditação Lívia está dizendo Evitar reclamar Solânia Exercício diário Estou vendo aqui Nas três mídias Meditar diariamente Flor singela Acordar cedo E dormir cedo Luziara Nunes Atividade física Tereza Tomar mais água Mínimo dois litros Muito bem Ele falou em água Já despertou meus neurônios Espelha aqui Boa tarde Evander Tudo bem Seja bem-vindo Tomar banho frio Olha aí Tomar banho O primeiro banho do dia O banho frio do dia O primeiro banho Ele é maravilhoso O banho frio Para dar uma Então esse é um hábito Que eu venho desenvolvendo Já há algum tempo Às vezes eu sofro Aqui no céu é muito frio Para tomar banho frio Pois é Esse é o meu desafio Desse hábito O hábito do banho frio De manhã Às vezes eu estou em São Paulo Às vezes eu estou na Europa Não sei aonde Mas assim É Faz parte Faz parte da disciplina Você tomar Porque o banho frio Realmente Ele dá um gás Ele dá mais O cérebro Dá uma instalada Realmente Faz muito bem Hábito de não deixar nada Para amanhã Bons hábito Tomar banho frio direto E não alimentar Às vezes Após as 20 horas Estar tentando Fazer mais atividade física Muito bem Aqui no sul Dois graus Complica Eu sei Os neurônios espelho Neurônios espelho São neurônios Que nós Em função do ambiente Que a gente está Nós somos influenciados Pelas pessoas Que a gente convive Então Tem um jornalista No meu livro Eu falo De jornalista Que ele fala Nós somos A influência Das cinco pessoas Que nós mais convivemos Banho frio Não está fácil Aí no sul Imagina Clareza mental Muito legal E qual é o mau hábito Que você Agora vamos lá Mau hábito Qual é o mau hábito Qual o compromisso De deixar um mau hábito Depois eu vou falar Para vocês Dos hábitos Que eu vou introduzir Na minha vida Solange rever Minha alimentação Agora vamos pensar Não comer carne E não jantar Só frutas Rosa Lourinha Então pronto Vamos lá Comer açúcar Deixar de comer açúcar Então olha aí Meditação Não Meditação é um bom hábito Deixar para depois Então procrastinar Sabota o sono Parar de sabotar o sono Procrastinação Muito bem Vamos agora Mau hábito Viu gente Tirar bom Comer demais Vamos tirar Tá tentando Comar banho frio Aqui no Mato Grosso Agora está mais quente Vou começar Ok Vamos lá Qual é o hábito Que você se compromete A tirar Rever a alimentação Prazeres Procrastinar É velho Procrastinar também Cris salgados Come muito doce Então você tem que dizer Parar de comer doce Então reduzir Drasticamente o número De doce Coloca um foco aí Deixar o café O açúcar Doce é muito tristeza É bom demais Pois é O doce Ele é viciante Ele é mais viciante Do que a cocaína O açúcar branco Oito vezes mais Deixar de ouvir Minha intuição Mas como é que é Você vai deixar de ouvir Sua intuição Vandé Não estou entendendo Intuição é uma coisa maravilhosa Comer ao acordar Deixar de comer glúten Ótimo O glúten realmente É altamente inflamatório Dormir mais cedo Procrastinação Deixar o açúcar Fumar Estava hoje refletindo sobre isso Muito bem Eu sinto um chamado Para isso Reduzir o açúcar Vou colocar O horas Como assim Não entendi Não ouvir Minha intuição Vandé Você não estou entendendo Você não quer ouvir Sua intuição Mas intuição É uma coisa É aquela voz interior É uma coisa legal A intuição Parar de botar açúcar Em ducos Não entendi Não consigo muito Me concentrar Na meditação Controlar os meus pensamentos E conseguir relaxar E dormir A noite Então é importante Começar a ouvir mais A sua intuição Ah, muito bom Agora caiu a ficha Muito bom Intuição é essa voz interior É a nossa parte sábia Nos orientando Sou impaciente Respirar antes de falar Muito bem Fujo dos exercícios físicos Então diga Solange Eu quero Praticar mais exercícios físicos Dê um comando Comece a história Da mudança Dando um comando O mais indicado A glicose A questão é A qualidade da glicose Viu Thor Açúcar branco é veneno Você pode comer mais frutas Se você tem uma alimentação saudável Você sai um pouco da linha Em algum momento Agora a questão é Se é todo dia açúcar branco Não dá Não dá Eu tirei o açúcar aqui de casa Já há um tempo Não tenho açúcar Eu me acostumei a sentir O sabor das frutas Hoje mesmo Eu estava tomando um suco aqui De Graviola Não Como é que é aquela Ah, esqueci o nome Aquela fruta lá Que tem muito na Bahia É cupuaçu Cupuaçu Que eu compro na feirinha orgânica Comi menos pão Com certeza Então, gente O hábito é exatamente A gente fala da força do hábito O hábito é algo É um comportamento Repetitivo É um comportamento repetitivo Que pode ter a ver Com alimentação Pode ter a ver Com o hábito de estudar O hábito de ver televisão O hábito de estar no celular O hábito Enfim De fazer atividade física O hábito de meditar Então A minha vida está muito ligada A mudança de hábito E claro que eu fico O tempo todo Buscando me aprimorar Então vou dizer alguns hábitos Para vocês Por exemplo A atividade física Como eu moro no quarto andar Então eu ando de escada Só ando no elevador Quando eu estou com feira Quando eu estou com algo pesado Entendeu? Então se eu estou Hoje eu já desci duas vezes aqui De escada Vou lá no carro Vou aqui na piscina Então eu vou Vou pela escada Entendeu? Então eu adotei isso Mas eu não faço isso só aqui em casa Se eu for num shopping Se tiver escada rolante Se tiver escada Eu vou de escada Inclusive Há dois anos atrás Que eu estive na Suíça Que eu fui dar lá um curso Aí a gente fez um passeio Com a turma lá do curso E aí o pessoal Tinha visto esse meu hábito Que eu já tenho já há algum tempo E aí Vamos andar de escada A gente ficava num shopping Todo mundo de escada Entendeu? Então são coisas que você Andar sem sandália É muito legal Andar mais descalço Eu só boto sandália Se o chão tiver frio Se o chão tiver frio E se você puder usar Uma coisa de couro Ao invés de sandália de plástico Melhor ainda Estou para comprar Uma sandália de couro também Conectam mais com a terra A sandália de plástico Ela é um isolante térmico Impede essa troca De energia estática Então é realmente muito bom Andar descalço Principalmente se você estiver no mato Se estiver na floresta Num parque De vez em quando Tire Vai para o parque Às vezes eu vou Para correr Vou de calçado Mas muitas vezes Eu tiro o tênis Para ficar descalço Abraça uma árvore Com os pés descalços Então você está liberando Você está liberando Energia Você está liberando Energia estática Que acumula Na superfície do seu corpo E a terra drena essa energia Então você Você está ali Por isso que a gente chama De fio terra Por que é fio terra? Porque você precisa aterrar Você precisa aterrar Os instrumentos elétricos O seu chuveiro elétrico Se você quiser proteger De algum curto circuito Você faz aterramento É exatamente um fio mesmo É um fio É um fio de cobre Que fica enfiado na terra Então o para-raio Então o para-raio É exatamente porque Quando vem um relâmpago Então você Muitos prédios Tem um para-raio Vem lá o relâmpago E aí aquela Como ele é ponte agudo Quando você tem Qualquer objeto metálico Ponte agudo Ele concentra carga Nas suas extremidades Então ali ele fica Com um atrator De cargas elétricas Então quando o raio Passa naquela região Ele é atraído ali Porque tem um campo elétrico Muito intenso ali Nas pontas O chamado poder das pontas E aí aquele para-raio Ele está conectado A um fio de cobre Que vai parar na terra E aí aquela Aquela descarga elétrica Que poderia ser muito danosa Vai para a terra Por isso que é tão importante A gente andar de pé descalço Para que você possa liberar Esse excesso Esse excesso de carga estática Tem pessoas que dão choque Tem pessoas que queimam instrumentos Já atendiam uma pessoa Que quando ela estava muito estressada Queimava lâmpada Era raio Pifava na cara dela Televisão quebrava Pifava liquificador Era uma coisa séria Porque ela tem um campo Muito intenso Então Árvore sem espinho Não é Rosa? Com certeza Material de chinelo De couro De madeira Ou seja Material Que não seja sintético Que não seja sintético De pano Material de pano Então os japoneses Aqui falam Que a sandália Essa sandália de plástico Que a gente criou É um problema Para a nossa saúde Porque você perde Essa conexão com a terra Ele disse Que foi um dos piores inventos Feitos os japoneses Na sua sabedoria Os piores inventos São os sapatos de plástico Sandália de plástico Que impede exatamente Você ser Você ser Esse canal Onde a energia Onde a energia Circula Então é muito importante A gente Dentro dessa Dessa percepção A gente desenvolver Essa consciência Educativa Porque a grande questão É que você tem um corpo Inteligente Que adora aprender Então o nosso corpo Adora aprender O nosso cérebro Adora aprender Então você Para você Aprender mais rápido Eu já fiz aqui Uma live aqui Que eu falei sobre isso A melhor forma De você aprender mais rápido É aquilo que você aprende Você ensina É realmente É impressionante Eu sempre que eu estou Ensinando Dando uma aula Eu estou dando uma aula Para as pessoas Eu estou dando uma aula Para mim Eu estou me ensinando também Então O processo de aprendizado O processo de aprendizado Ele é muito acelerado Quando a gente ensina Então isso Eu como educador Mais de 20 anos Que eu tenho em sala de aula Hoje eu sou um professor De pessoas livres E aí Quanto mais eu ensino Para vocês Mais eu aprendo Mais rápido Eu acelero O meu processo de aprendizado Então Tudo que eu aprendo Eu compartilho Com meus alunos Com as pessoas Que me acompanham E isso me leva A acelerar O meu aprendizado Tem pessoas que Assistem cursos comigo Eu dou palestra De três horas Eu passo um dia todo Falando se for possível Fazendo citações As pessoas perguntam Como é que você Lembra de tanta informação Eu diria Porque eu pratico Quando eu estudo alguma coisa Eu vou lá E conto a história Eu narro E eu tenho esse hábito Desde criança Que eu ia para os filmes E contava um filme inteiro Para o meu pai Em cada detalhe E ele olhou de lado Piscou o olho Não sei o que Mamãe às vezes falava Que meu pai Ficava às vezes agoniado E ela dizia Olha Ouça a história Ouça a história do menino Mas é detalhe demais Ele tem que Se piscar o olho Ele tem que falar Se olhar do lado Ele tem que dizer Pois é Então eu era Então eu tenho Esse lado Do contador De história Desde criança Que eu gosto De histórias Por isso que eu gosto De dar aula Eu gosto de ensinar E isso me ajuda A ativar o meu cérebro Então uma coisa Que é um hábito bom Para vocês É conte história Claro Boas histórias Boas histórias Porque histórias ruins Você se intoxica Coisas boas Então aprenda A compartilhar Aquilo que você sabe Ensinar aquilo Que você sabe É um ótimo hábito Então eu tenho Esse hábito De tomar o banho frio De manhã Então um hábito Que eu tenho Também E que eu preciso Me vigiar É o hábito De entrar no banheiro E ficar no estado De presença Então no banheiro No estado de presença Então quando entra No banheiro Começa a respirar Conta de 1 até 21 E ali você fica presente Porque quando eu não estou presente Eu entro e saio do banheiro Eu não sei nem se escovei os dentes Porque a cabeça está nas alturas Eu vou pegar na escova Para ver Escovei os dentes Ou não escovei Entendeu? Então o que acontece Você está com a mente Muito acelerada Com muitos pensamentos Então você perde o foco No estado de presença Então o café quântico Que eu tomo também É maravilhoso O café quântico Então eu tenho todo Essa semana Eu fiz uma reunião Com a minha equipe E eu botei O celular O computador Na mesa Para eles acompanharem Eu fazendo o café quântico Então tem todo um ritual Ali Eu corto o alho Eu corto a cebola Eu corto o tomate Eu corto o cebolinho Eu corto a cúrcuma Eu corto o gengibre A folha da cebola Também Cebola roxa Então tem todo aquele É um ritual É um processo Então é algo que você se acostuma E aí o que acontece O meu corpo também se acostuma Porque o café quântico Ele me dá uma energia Gengibre Cúrcuma Cebola roxa Depois eu faço isso Com óleo de coco Dois ovos Caipira Depois eu como isso Normalmente com batata doce Com inhame Aí depois eu boto o café Aí no café eu tomo o café Com canela Com cacau Com manteiga de cacau Com cardamomo Que é uma semente indiana É muito interessante O que é que eu boto mais? Eu boto a biomassa De banana verde E o café orgânico Sempre o café orgânico E tudo fresquinho Ali na hora É muito importante você saber Que café Uma xícara de café por dia É maravilhoso Muito café Não é muito Não é considerado saudável Então eu tomo só uma xícara De café por dia De manhã Ali de manhã Não tomo mais café Eu tomo mais chá Às vezes eu faço live aqui Tomando chá E aí O que é que eu boto mais no café? O óleo de coco Extra virgem Que eu também passo Eu primeiro faço Frito lá As verduras Faço ali os preparativos E eu coloco muitas ervas Vários tipos de ervas Pimenta do reino Eu boto a curva Eu boto Ali a manjerona O manjericão Então eu boto muitas especiarias Então minha comida é bem E a curva É um anti-inflamatório Extraordinário Então eu criei um hábito Eu criei o hábito De tomar o café quântico Então isso me dá energia Me aumenta a imunidade Eu quase não sei o que é Gripar Não sei o que é Adoecer Entendeu? Porque eu estou exatamente Criando Criando hábitos que são Benéficos para mim E o meu corpo Quando eu Esqueço Olha aí Cadê o café? Já fez seu café hoje? Entendeu? Porque leva um tempo Às vezes eu estou Às vezes eu estou Quando eu estou muito Durmo tarde Acordo Um pouco tarde Estou com alguma coisa Para fazer Então eu tenho Outras estratégias Eu tenho Essa semana passada Eu fiz também o açaí O açaí quântico Então eu pego o açaí Que eu compro Na feira orgânica E eu boto ele Com leite de arroz Com baunilho Então leite de castanha Leites veganos E aí eu saio Botando coisa ali Eu boto aveia Eu boto tâmara Eu boto damasco Eu boto uva passa Eu boto castanha de caju Eu boto Eu boto noz Eu boto O que mais? Amêndoas Castanha do Pará Então assim Boto Como é que chama? Como é que chama? Aquele Alinhaça dourada Então aí pronto Toma dois copos De açaí E esse aí É um almoço Então uma bomba atômica De nutrientes Entendeu? Então são hábitos Que nós Essa semana agora Lá onde eu fui fazer compra Das minhas especiarias Eu encontrei uma manteiga Eu encontrei uma manteiga De castanha de caju Olha uma delícia Viu gente? Hoje de manhã Meu café quântico O que eu passei no inhame O que eu passei na batata doce Ou na banana da terra também Que eu adoro Então eu passei Essa manteiga de castanha Nossa que manteiga deliciosa Então pronto São hábitos Aí eu tenho muitos hábitos Assim Que são alimentares De coisas Digamos saudáveis Então por exemplo Eu tomo Dois Duas algas Que eu recomendo também Para vocês Que é a espirulina E é A Que é Ai 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 E a chlorela Então Essas algas São fantásticas Só que a minha espirulina Tinha acabado E a marca que eu compro É A loja Que era aqui perto de casa Uma grande loja O Grimix Uma loja gigante Só de produtos naturais Orgânicos Fechou Quebrou 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 Faliu durante a pandemia Fiquei triste Assim porque Muita gente Que trabalhava ali Mas enfim Muitas empresas Não resistiram Nessa pandemia Muitas Muitas Milhares Delas Então a Grimix Pelo menos Aqui perto de casa Ela fechou E ai eu tava sem a chlorela E eu estive lá Na minha farmácia Homeopatia Quando eu sempre compro aqui E descobri uma chlorela Orgânica aqui Que é feita na Paraíba Uma marca maravilhosa Então A chlorela não A espirulina Então espirulina E chlorela São duas coisas Que eu recomendo A vocês Como hábito Então eu tenho Os hábitos Dos meus Suplementos Então eu tenho Inúmeros hábitos Alimentares Por isso Que eu não Eu tenho aí Um bom tempo Um pouco mais de 30 anos Que eu não tomo Medicamentos químicos Então faz Porque meu corpo Já tá bem cuidado Deixa eu ver aqui O Jade Morinha Dizendo Professor Eu tenho o hábito De abraçar as árvores Eu tava abraçado Com os olhos fechados E de repente Eu vi muita risada Era várias pessoas Rindo de mim Ah, mas deixa as pessoas rir Ela não sabe Elas são bobinhas Elas não sabem O que é Colchão com imã Tem colchões legais Com imã Procura ver a qualidade Não fica tempo Quando eu vou pro parque E tô abraçado Tem gente que fica Também, né Acho que eu sou doido Mas deixa passar Não fique perdendo tempo Com o que as pessoas pensam Senão você não vai Você não vai fazer O que é O seu coração, né Eu boto isso no café Então não fica A moringa Eu tomo todo dia Eu tomo a moringa Todo dia Tomo duas cápsulas De moringa Por dia, né O óleo essencial Aí eu tomo Eu tô aqui Numa pesquisa De óleo essencial Meu Deus do céu E o cardamomo, viu gente Tem um óleo essencial Que trabalha também A questão da prosperidade Prosperidade O cardamomo, né Eu descobri isso Que eu tô lendo um livro Sobre medicina vibracional E tem todos esses óleos E o cardamomo Eu não sabia Tem esse traço Que ele é um óleo A copaíba Eu tomo uma gotinha De copaíba também Por dia, né A moringa Eu não tomei ainda A moringa em chá A Marilu está dizendo Eu sempre busco Tomar o café quântico Que está me fazendo muito bem Com certeza O café quântico Se você tomar As marcas da espirulina Depois eu Essa marca que eu estou Que eu comprei Eu acho que chama-se Tamanduá É uma marca aqui Da Paraíba É uma marca orgânica Eu acho que é Tamanduá Se não me engano Muito boa O chá com açafrão É, o açafrão É maravilhoso Com o café O óleo essencial de curva Maravilhoso Óleo essencial de curva Uma gota de óleo Uma gota de óleo essencial É que vale É que vale A 24, a 28 xícaras Não, eu não sou vegano Mas eu adoro comida vegana Eu já fui, né Mas eu não sou Não sou vegano Eu como peixe Eu como carne vermelha Assim, de boi Eu tenho 30 anos Que eu deixei de comer em casa Mas como nordestino Eu como uma carne de bode Principalmente bode carneiro Esporadicamente Eu como mais peixe Mas eu adoro comida vegana Então eu tenho um amigo aqui Hari Krishna Que eu reencontrei Há 30 anos Atrás E aí ele entrou em contato comigo Eu divulguei até o restaurante Do filho dele Então eu tenho comido Muita comida vegana Enquanto eu peço lá o almoço Nossa, comida indiana Vegana Eu sou apaixonado Acho fantástico Adoro, adoro muito Uma boa comida É incomprimido O que eu estou falando Viu, Jandira? O que eu tomo A clorela E a espirulina É comprimida Então esses são hábitos Vitamina C Eu tomo todo dia Vitamina C Ômega 3 Tomo todo dia Cloreta e magnésio Tomo mais de 10 anos Todo dia Entendeu? Não, em pó não Em pó é muita Em pó A espirulina Eu até já comprei E eu boto na Pra comer um abacate Pra comer Então eu boto ali Um fiozinho de mel Porque é amargoso mesmo Ele amarga, né? Pode tomar todo dia Clorela e espirulina Pode, pode Com certeza Com certeza Pode tomar todo dia Então Eu moro em Recife Com certeza Ah, óleos essenciais Que eu uso Eu uso muito Os óleos essenciais Então Lavando Hortelã Pimenta Manjericão O Olíbano Então eu tenho muitos Eu tô experimentando O gerânio Pra vocês mulheres O gerânio Salve esclareia Liang Liang São óleos essenciais Para as mulheres Para equilibrar A questão hormonal Então quem tem problema hormonal Entra aí com o gerânio Com a salve esclareia O Liang Liang A lavanda Então isso tudo É maravilhoso O cloreto magnésio Eu já tomei Ele naquele pó líquido Mas é muito ruim E pra mim Pois é Ali eu não consegui Muito tempo Eu tomei ele em cápsula Tomei três cápsulas por dia De cloreto magnésio Nem lembro quando eu comecei Mas deve ter uns treze anos Aí por aí ou mais Que eu tomo cloreto magnésio Acho mais que isso Uns quinze anos pelo menos Então cloreto magnésio Quem tem dores articulares Tem que tomar cloreto magnésio Além Faz bem pro coração Faz bem pro cérebro São trezentas funções Que o cloreto magnésio tem Pra prosperidade O óleo da prosperidade É o cardamomo É o cardamomo Então o óleo É essencial de cardamomo E aí eu tomo também No café quântico Você pode botar no café quântico Aí você tira Abre E aquelas sementinhas Eu jogo no café E aí no final Eu mastigo Elas ficam molinhas Eu mastigo e engulo Então isso tudo São hábitos São hábitos E isso não é O óleo de prímula É muito bom Para as mulheres Com certeza Carlinha Com certeza O óleo de prímula É muito bom Para as mulheres O óleo de linhaça As mulheres deveriam Tomar pelo menos Uma colherinha De chá de linhaça Dourada por dia Então é fantástico A linhaça para as mulheres É outra coisa maravilhosa Um anticâncer natural Tem muito ômega 3 Então tem coisas Que a gente vai botando Você vai botando Vai colocando Como hábito E você vai criando Um estilo de vida Que vai Tirando você Das estatísticas Do adoecimento Você vai tirando você Da lista das farmácias Porque a farmácia Tem seu nome lá Eu vou em farmácia Para comprar suplemento Eu compro suplemento também Às vezes em farmácia Óleo de alho Essas coisas Eu compro As farmácias As farmácias alopáticas Estão cheias de produtos Estudem suplementos Vitamina C Então eu dou lá Meu nome Para poder Eu tenho um desconto Quando eu dou Eles têm cadastro Mas assim Não tem cadastro De medicamento químico Porque eu não compro Não preciso Se você tiver Algum problema de saúde Que é muito raro mesmo Eu vou buscar Minhas alternativas naturais A não ser que seja Uma questão emergencial Toma óleo de linhaça Com uma gota De óleo de copaíba Muito bom, Rosa Muito bom Então isso, gente A questão dos hábitos É a questão do cuidado Com você O seu corpo É o seu maior patrimônio Entendeu? Então é importante Que você cuide Desse patrimônio Cuide bem do seu patrimônio E aí o que é que acontece Quando a gente cuida Do patrimônio O patrimônio cuida Da nossa saúde É o patrimônio São essas células E o sistema imune As células tronco São elas que Que cuidam da gente São elas que devoram As células cancerígenas Que acabam com o coronavírus Com febre amarela Com dengue Com essas coisas Entendeu? Você com gripe Se você É a vitamina D3 É o sol Então no começo A Raimundo estava perguntando O que eu estou É porque ontem Eu peguei sol Estou com a pele Um pouco mais escura Porque ontem Eu peguei sol De meio dia Que é um sol Onde temos Alto índice De vitamina D3 Então são esses Hábitos Que nós podemos ter Ontem Se vocês viram Histórias que eu fiz Eu saí Para comprar terra Comprei Já tinha comprado Umas caqueiras E eu fiquei Então essa coisa Então essa coisa De você ter O nosso corpo É o nosso templo É exatamente isso Então é essa busca Pelo autocuidado Quanto mais você investe Em autocuidado Você vai ter Mais qualidade de vida O seu corpo Vai te carregar Sem você precisar Está colocando toxina Nele Então o medicamento Têmico Realmente é algo Impressionante Como os médicos Hoje eu estava dando A mentoria A doutora Fabiana Inclusive a mentoria Eu tenho uma vaga De mentoria Viu gente São 10 encontros Comigo Quem tiver interesse Em fazer mentoria Pessoal comigo Mentoria de negócio Mentoria Também Terapêutica Então quem tiver interesse Diz aí eu quero Manda lá uma menção Que eu ainda tenho Uma vaga Para a mentoria Hoje eu estava dando A mentoria A doutora Fabiana Dando orientação Também a nível De empreender Ela é uma médica Que está transitando Da medicina alopática Para as medicinas naturais Eu estava ensinando A ela como fazer Uma clínica quântica De orientações No campo profissional Então essa mentoria Que eu faço É uma mentoria Completa Onde eu trago Eu trago Tanto a questão profissional Da pessoa Orientando a pessoa Profissionalmente A ver oportunidades Como também Terapeuticamente Então quem tiver Quem tiver interesse Na mentoria Quem não me segue ainda Claro É um prazer Ter vocês nos seguindo Acompanhe os nossos conteúdos Mais de mil vídeos Lá no YouTube Assina meu canal No YouTube Quem está assistindo Quem não assinou Porque o nosso trabalho É exatamente Ligado A transformação A empoderamento A empoderamento Voltado para A transformação pessoal E para também A superação Da medicalização Eu chamo de medicalização Do sofrimento E mostrar para as pessoas Que sim é possível E lembrando Que você Que não se inscreveu ainda Eu vou dar Eu vou dar o primeiro curso Online Totalmente Ao vivo Viu gente Olha Vai ser puxado Esse curso Vai ser puxado Esse curso Vai ser um curso Onde você se prepare Para trabalhar Essas questões dos hábitos Porque eu vou fazer Uma análise profunda De como funcionam Os sentimentos Da culpa Como é que a gente Transcende a culpa Como é que a gente Transcende o medo Então vai lá Quem não se inscreveu ainda Lá no meu perfil Eu pedi o pessoal Aí lá E se colocar No Facebook No Instagram O link Maratona Novo salto quântico Despertar Para uma nova realidade O meu objetivo É exatamente Criar um passo a passo Para você perceber A sua consciência Expandindo Despertar De uma nova consciência Já escreveu Cida E comprou o livro Que bom Já di Morindo Eu moro em Madri Eita peraí Que entrou Uma ligação Aqui Só um minutinho Que entrou Uma ligação Aqui Professor Eu moro em Madri Há 19 anos Não tenho necessidade De ir ao médico Só tomando moringa E me cuidando Que maravilha Maravilha Com certeza A moringa É espetacular São as 300 substâncias Que tem na moringa É um super alimento Então as pessoas Que tiverem Porventura Interesse Estejam precisando De um mentor Dentro desse lado Terapêutico Desse lado dos negócios O livro Você encontra também Lá no meu perfil Lá no meu perfil Tem o link Então abaixo do perfil Você tem lá Abaixo do perfil Você tem onde se inscrever Clica no link Vai levar Para a maratona Novo Salto Quântico Se inscreve lá É o livro Deu um salto quântico Em sua vida Esse aqui O livro Deu um salto quântico Em sua vida Eu vou aproveitar Já que a gente Está falando de hábito E eu vou Ler uma passagem De um livro Que eu gosto muito Que é Do livro Uma citação Que eu faço Da Candice Pert Na página 84 Quem tiver o livro Viu gente Cida comprou Nas americanas Todas as experiências Que vivemos Estão arquivadas Em nossas redes neurais Olha aí O hábito é isso Bem como Nesses receptores Que processam As emoções Associadas A tudo que vivemos No passado Em Portugal Olha Tem uma editora Negociando com a editora Gente para ler Para levar para Portugal Mas eu não sei Como é que está isso Viu Eu não sei Como é que está isso No próximo ano Quando eu for aí Eu levo Com certeza Desde quando Bom Vou repetir Todas as experiências Que vivemos Estão arquivadas Em nossas redes neurais Bem como Nossos receptores Que processam As emoções Associadas A tudo que vivemos No passado Desde quando Estava no útero Da nossa mãe Então tudo que a gente Viveu desde o útero Da mãe está registrado Nos receptores E esses receptores Celulares É eles que modulam O comportamento Da fisiologia celular E são eles A partir das proteínas Criadas ali Nos receptores As chamadas Proteínas integrais De membrana São eles Que levam a informação Para ativar Ou desativar Os genes Que produzem As proteínas Que formam Nossa pele Nosso cabelo Enfim Em Madrid Eu não sei Não sei Em Madrid Você pode dar uma olhada No Amazon Se eles entregam Pessoal do YouTube Você já deu Já deu o seu O seu like Aí gente Já deu o seu like Para a gente expandir Esse conhecimento Observe o que afirma Kandespert No seu livro Conexão Mente e Corpo Olha só o que ela diz Estamos constantemente Ressoando Com aquilo que já sabemos Ser verdade Tudo o que você sente É filtrado Junto com um gradiente De experiência Experiências e lembranças Passadas Que estão armazenadas Em seus receptores Então tudo o que você sente Olha Tudo o que você sente É filtrado Junto com um gradiente De experiências E lembranças passadas Que estão armazenadas Em seus receptores Não existe Nenhuma realidade Absoluta Ou exterior Aquilo que você Experimenta Como realidade É a sua É a sua história Sobre o que aconteceu Olha gente Isso é muito profundo Você entendeu Entendeu o que essa frase Quer dizer Ele está dizendo Que o que nós vivemos É o que nós É o que nós Experimentamos Como realidade É a história Sobre o que aconteceu Porque já está Gravado lá Nos nossos receptores Celulares Entendeu E aí o hábito É exatamente Esse condicionamento O receptor celular De tanto receber Aquela informação De tanto receber Aquela informação Ele se condiciona Ele passa Ele passa A se transformar A nossa mente Subconsciente Passa a comandar O cérebro Por isso que você Se você quer sair De comportamentos Viciantes De comportamento Que tiram você Do seu eixo Você precisa Deixar aí Os sentimentos Essa técnica Nós vamos aprofundar Na maratona Novo Salto Quânico Eu já fiz Algumas vezes aqui Mas eu estou aprofundando E eu vou dar Todo o fundamento Porque deixa aí Ao invés de você Ficar lembrando Pensando Falando Daquelas coisas Negativas Você precisa Desconectar Disso aí Disso aí também Nossas vidas passadas Valem voltar E saber O que fomos no passado Não sei se vale a pena Saber A grande questão É você entender Que você é Um fruto do passado Seja dessa vida Seja de vida passada E você precisa Estar atento Aos programas Que estão rodando No piloto automático E quando são programas Destrutivos Então você precisa Cair fora disso aí E aí você precisa Ter clareza Deixar aí Esses sentimentos Que estão puxando Você para baixo Para soltar Exatamente Jadir É soltar Ou seja É entregar Isso aí Não entrar Nesse conflito Para que você possa Desativar Essa Essas redes neurais Dor de cabeça Todos os dias Tereza Usa o hortelã Pimenta Com lavanda É uma boa Hortelã Pimenta Para dor de cabeça Excelente Passa nas têmporas Passa nessa região Aqui o Liang Liang Também é muito bom Para dor de cabeça Eu vou aqui ler Também O querido livro Curso em Milagres Então Esse A Maratona Novo Salto Quântico Gente Eu vou ter como fundamentação Científica Teórica Vai ser o meu livro Deu um salto quântico Em sua vida Eu vou trabalhar com Deixa Ir Do David Hawkins E o Curso em Milagres Então eu vou trazer Um conteúdo teórico Muito profundo Eu vou trazer um roteiro Para a sua transformação Então Se você não se inscreveu ainda Vai lá Se inscreve Você vai entrar No grupo de WhatsApp Aguarda lá No grupo de WhatsApp Ele não está publicando nada Mas Cada aula Eu vou construir Um PDF completo E vai ser publicado Dentro dos grupos De WhatsApp Então você vai ter Realmente um material Extraordinário Para você Se seguir Pôr em prática Para que você possa Dar esse salto quântico Que é Acessar novas possibilidades Na sua vida Eu vou ler uma passagem Aqui do capítulo 23 A guerra contra ti mesmo Do Curso em Milagres Como de fato Ah, vamos lá A crença em inimigos É portanto A crença na fraqueza E o que é fraco Não é vontade de Deus Entenderam isso aí, gente? Olha só A crença em inimigos Pessoa que vive o tempo todo Só imaginando coisa ruim, né? É portanto A crença na fraqueza E o que é fraco Não é vontade de Deus Sendo oposto a ela É inimigo de Deus E Deus É temido Como uma vontade Que se opõe Então Cuidado com essa paranoia De ver inimigo As pessoas estão o tempo todo Perseguição A pessoa é inimiga Entendeu? Então isso é Isso é É a conversa do ego Entendeu? Como de fato Vem a ser estranha Essa guerra Contra ti mesmo Não poderás Deixar de crer Que todas as coisas Que usas Para o pecado Podem ferir-te E vir a ser o teu inimigo Então o pecado Nessa abordagem Que nós trazemos aqui É uma coisa Que você faz contra você Né? Você está com seus pensamentos Nocivos contra você Você está gerando Sofrimento para alguém Você está se desviando Do foco da sua essência Do seu propósito de vida Entende? Então vai reverberar Em você Reverberar em você Nossa Quase que não saiu E lutarás contra ele E tentarás enfraquecê-lo Devido a isso E pensarás Que tiveste êxito E atacarás de novo Então a pessoa Que está nessa coisa Só pensando em inimizade Que está sendo perseguida E essa coisa Ela entra num processo De ataque Né? E esse ataque Se volta contra ela Você está num processo De loucura interior De sofrimento interior Né? Observe as pessoas Que estão o tempo todo Só vendo inimigos Em torno dela Querendo destruir As pessoas Que pensam diferente delas Né? E lutarás contra ele E tentarás enfraquecê-lo Devido a isso E pensarás Que tiveste êxito E atacarás de novo É tão certo Que terás medo Daquilo que atacares Como é certo Que amarás O que percebe O que percebe E sem pecado E sem pecado Você terá A questão de estar No ataque O tempo todo No ataque O tempo todo Você cria um medo Se você está O tempo todo Vendo inimigo Em torno de você Você vai ficar Com medo De ser atacado Então você vai começar A sua vida Vai ser governada Pelo medo Né? É tão certo Que terás medo Daquilo que atacares Como é certo Que amarás O que percebe E sem pecado Caminha em paz Aquele que viaja Impecavelmente Pela estrada Que o amor Lhe mostra Olha só Que coisa mais linda Minha gente Que coisa mais profunda Caminha em paz Aquele que viaja Impecavelmente Pela estrada Que o amor Lhe mostra Essa é a mensagem De Cristo Essa é a essência Da mensagem de Cristo É o amor Não é o ódio Minha gente É importante Ter clareza Diz Essa é a mensagem Atualizada de Cristo Essa é a mensagem Do Evangelho Essa é a mensagem Do curso em milagre Que é um livro Todo canalizado Atribuído a Jesus Cristo Com um livro De profundidade É o segundo livro Mais difícil de ler Do mundo É complexo Porque é profundo Ele tá mexendo Revirando o ego As mentiras Que a gente se acostumou A contar Pois lá O amor Caminha Com ele Protegendo do medo Olha Caminha em paz Aquele que viaja Impecavelmente Pela estrada Que o amor Lhe mostra Pois lá O amor Caminha Com ele Protegendo-o Do medo E ele Só verá Aqueles que não Têm pecado Que não Podem atacar Caminha em glória Com a cabeça erguida E não temas Mal algum Os inocentes Estão a salvo Porque compartilham Sua própria inocência Nada do que Vem é danoso Pois a sua consciência Da verdade Libera Todas as coisas Da ilusão Do dano Olha Esse livro aqui É uma coisa Eu vou Eu estou montando Um material Para vocês Nesse curso Tão extraordinário Tão profundo Que realmente Eu estou dizendo Para as pessoas Olha Avise para os seus Familiares Que você vai passar Por uma transformação Se você assistir A maratona Acompanhar o curso Todo O material Que eu estou Preparando Para vocês É uma síntese O meu próprio livro Já é uma síntese De muitos conhecimentos Então eu estou Unindo com o curso Em milagre Unindo com o trabalho Do David Hall Que vai ser uma bomba atômica Do bem De amor De transformação E agora eu peço a vocês Que quem puder Fazer um print Vamos Fazer um print E aí vocês fazem um print E divulgam essa live Para que mais pessoas Possam acessar esses conhecimentos Esses conhecimentos São muito transformadores Cada pessoa que vai Tomando autoconsciência Ela vai se empoderando Você faz um print E publica lá Nos seus stories E me marca Que eu vou republicar O seu print Que tal? Vamos fazer isso? Então Eu vou dar um tempinho aqui Quem tiver com o celular Um print Vai lá Faz um print agora Vou dar um sorriso aqui Faz um print Publica Nos seus stories E eu vou republicar Colocando os seus stories Também Naturalmente Para divulgar O seu stories Tá bom? E aí A ideia é que a gente Possa estar compartilhando Depois lá na live Vai lá E faz um comentário Também gente O comentário O Instagram reconhece Que é importante Deixa lá seu like É assim que a gente vai Expandindo O que é bom E se você não viu A live que eu fiz ontem Com o prefeito de Figueirão É o segundo prefeito No Brasil Que está combatendo Com sucesso absoluto Ele só teve Oito pessoas Com covid-19 Lá em Figueirão Foi o único município De Mato Grosso do Sul A chegar com a covid Chegou fraquinha As pessoas que adoeceram Das oito A maioria Não moram nem na cidade Pegaram em outros municípios Mas foram tratados Com altas dosagens De vitamina D3 E com homeopatia E eu estou Para falar com O padre Ticão Não tive tempo ainda A Laís me passou Que é um padre Que está fazendo Um trabalho fantástico Em São Paulo E o doutor Também O Carlos Baima Se prontificou Para a gente Fazer uma live Sobre o MMS A solução Mineral Miracle Solution Que também cura O covid Cura câncer Cura autismo Então tem muita coisa boa Acontecendo por aí E o nosso papel É estar divulgando Então veja Esses conteúdos Compartilhe Curta Porque é assim Que a gente propaga o bem E a gente expande O nosso coração Em torno de boas causas Propósito de vida Significa Boas causas Para um mundo melhor E tudo Volta para a gente É assim que a gente Atrae prosperidade Para a nossa vida Ok? Gente Uma boa noite para vocês Amanhã Às seis horas Estamos aqui Com mais uma live Aguardo vocês aqui Convidem mais pessoas Compartilhem Pessoal do YouTube Quem não deu like ainda Deu o seu like Quem não fez ainda Um print Pode fazer um print Aí no Instagram E publicar E hoje Às 21 horas Eu estarei Lá no Instagram Da Vanessa Quântica Que é uma pessoa também Que teve É uma influência Mas também teve O trabalho dela Influenciado pelo meu trabalho Estou muito feliz Que tenho encontrado Muitas pessoas Que estão no mercado De trabalho E que o Diego Gil Também Que eu fiz uma live A semana passada Que foram influenciados Por o meu trabalho Então isso é que é bacana A gente aprende A gente ensina E a gente propagou bem Por isso que eu sempre peço A vocês que compartilhem Tira um print Faz lá Bota lá Nos seus stories Passa lá No post E dá um like Deixe um comentário Que assim a gente Vai expandindo O nosso coração E atraindo mais Prosperidade Para a nossa vida Então Até amanhã 18 horas Estaremos aqui Mais uma vez Um grande abraço Até amanhã Tchau, tchau Boa noite Tchau, tchau Tchau